Se você veio aqui nesse vídeo saber como eu consegui lucrar com a banca de apenas 300 reais fazendo essa estratégia, você está no lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, galera, se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui. Estamos compartilhando as melhores estratégias do mercado aqui e tem tudo isso para você não ser uma pessoa que só perde dinheiro para as casas. Você vai se tornar lucrativo aqui com o nosso canal que está ao gosto de Trade Investments. Então, chama a vinheta aí. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o mercado de minutos fica nessa parte aqui. Mas são só em ligas e em times específicos, ok? Não é todo jogo que você vai ter o mercado de minutos. O mercado de minutos vai estar presente na Inglaterra, na seleção inglesa, na Eurocopa, nas Copas do Mundo. Em geral, também vai ter duas seleções que vai ter o mercado de minutos. Na Liga Europa só em times ingleses vai ter o mercado de minutos. Já na Liga dos Campeões varia. Nas equipes de grande porte tem o mercado de minutos presente nos jogos. E também na Premier League, conforme citado, boa parte dos times da Premier League tem o mercado de minutos. Que é esse mercadozinho aqui que a gente adora, né? Para fazer entradas. Tem o mercado de escanteios, gols, de métodos livres, laterais, cartões. Então, galera, vem por esse lado. Já fiz minha entrada aqui ao vivo, sem adições. Eu estou com minha banca de testes aqui. Não é minha banca oficial. Entrei aqui com 1% mesmo, com a lasquinha que eu estava aqui da banca. Vocês podem ver aqui, ó. Dá para ver aqui no mercado de minutos. Eu entrei com uma hora de 1.50. Está dando uma variada. Uma hora vai para 1.53. Uma hora vai para 1.50. Então, eu vou ficar olhando o jogo aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado aqui dessa entrada. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, a entrada deu o Green. Greenzaça aí. Nos tiros de meta. Essa entrada aí para quem tem banca pequena, quer dar uma alavancada, pode usar um stick mais aventureiro. Estou usando uma banca de 320 aqui para mostrar para vocês. É uma banca pequena, né? É uma banca pequena, mas dá para você conseguir um bom lucro aí escolhendo as entradas corretas. Ou seja, você analisa o jogo pela pressão ou você vê ao vivo o que é que os times estão indo atrás, beleza? Esse jogo estava favorável pelo estilo de meta, né? Já que o Mila está cruzando mais na área. Está finalizando de todo o que é jeito. Então, a facilidade que são os tiros de meta nesse jogo é muito mais fácil. Principalmente porque o Manchester está aproveitando esses contra-ataques para tentar criar alguma coisa. E aí, qualquer proteçãozinha, qualquer jogada desviada pode ser um tito de meta. Então, bateu fácil, na minha opinião. Foi uma entrada de muito valor aqui. Os títulos de meta no clássico aí. Manchester United e Mila. E a gente conseguiu um guisar isso aí. Para quem tem banca pequena, fiquem ligados nos jogos e nas ligas que eu falei para vocês. Eu aconselho vocês fazerem uma lista, uma lista pré-datada aí no softscore, nos resultados. Beleza? Porque aí fica bem mais simples aí de você ter uma ideia, ter uma base aí de como os jogos estão saindo. E vocês verifiquem se tem um mercado. Se tiver, já fiquem atentos. Eu aconselho vocês a fazerem essas entradas aqui apenas no final do jogo. No HT, que seria o primeiro tempo, ali entre 30 e 40 minutos. Eu aconselho vocês fazerem só se haver algum erro de mercado ali. E vocês verem que tem chances de bater. Mas eu faço mais as entradas no final do jogo. Que aí vale mais a pena para mim. Que eu consigo ter um ângulo melhor para fazer as análises e ver o que o time está querendo naquele momento. Beleza? Então, analisem o jogo. Façam as entradas de acordo com o que o mercado está pedindo. Beleza? Nunca vá só por intuição. Vá sempre com o que o mercado está disponibilizando para você. Não é tão difícil. Você vai ter que ler o jogo. Você vai ter que aprender para fazer essa entrada aqui. Porém, dá para lucrar muito com a banca pequena. O máximo que você vai precisar é fazer a letra do jogo. E saber o que o jogo está trazendo para você. Beleza? Beleza? E se você for inteligente e fizer o caminho certo. Você vai lucrar fácil com essa estratégia aqui. Não importa o tamanho da sua banca. Beleza? Pode ser uma banca de R$100. Sabendo dividir em 10, 20 partes. Você vai conseguir ter um lucro aí. Essencial. Beleza? Depois eu irei trazer um vídeo aqui de como você fazer uma gestão com banca pequena. Que a gente sabe a realidade de todo mundo. Todo mundo tem uma banca grande. Tem pessoal que tem uma banca de R$100. Uma banca mais humilde. Então a gente também vai fazer um vídeo de gestão de banca para esse pessoal aí. Que tem bancas largas. E bancas pequenas. Bancas mais humildes. Que também tem que estar tipando no mercado para pegar a prática. E ir adquirindo lucros durante os meses. Beleza? Bom galera. Vocês viram aí. A estratégia acabou dando ruim aí. A eficácia dela. É uma estratégia muito boa. Saber utilizar da forma certa. Utilizando a leitura de jogo. Que é muito importante. Essa entrada a gente viu no Grupo Free. Então o link do Grupo Free está na descrição. Entrem aí. E colem lá com nós. Para receber vários palpites aí. Diariamente. De graça. Bom galera. Só isso mesmo. Valeu. Fui.